Oi pessoal, tudo bem? Finalmente eu consegui gravar mais um vídeo pra vocês, decidi que vai do jeito que der, o importante é que esteja gravado, não importa se a luz tá boa, se tem barulho, se não tem, o importante é que tenha conteúdo no canal, certo? Então hoje eu vou contar pra vocês as três personagens femininas que eu mais gosto, uma forma de vocês me conhecerem, de a gente falar de filmes e séries e coisas assim mais, que eu gosto aqui no canal e que tem lá no blog também. Então vamos lá, a primeira, eu vou, eu dividi, eu peguei esse tema de um outro vídeo que eu assisti, que eu vou colocar na descrição aqui embaixo, e lá a menina dividiu em três fases da vida dela, infância, adolescência e adulto, e eu achei legal a ideia, então eu fiz isso também. A personagem da infância que eu escolhi é a Jasmine, inclusive eu tenho o funko dela aqui, gente, minha Jasmine hipster, eu escolhi a Jasmine porque eu gosto muito da história dela, se você for pensar bem, ela é a única princesa cujo o filme não é dela, porque o filme da Ariel, o filme da pequena sereia é da Ariel, o filme da Tiana, da princesa e do sapo é da Tiana, o filme da Merida é brava, é, entendeu? Vocês entenderam já o ponto, né? O dela, o filme é do Aladdin, o Aladdin é o personagem principal, mas ela é minha personagem favorita, ela vê uma coisa que é feita há muito tempo, que é as princesas de Agrabah casam com príncipes, só que ela não quer casar assim, não quer fazer um acordo, ela quer fazer do jeito dela, ela quer casar por quem ela se apaixona. Eu acho isso legal, você não fazer uma coisa do jeito que é feita, só porque sempre foi feito assim e todo mundo faz assim, se você não concorda com aquilo, você não precisa fazer isso, você tem que fazer o que você concorda, o que você pensa, a partir dos seus princípios e com o que você viu do mundo, você colocar na sua vida. Ela tinha lido, pelo que eu absorvi da história, né? Ela tinha visto muitas histórias de amor e ela queria uma história de amor, então ela foi atrás disso, eu acho isso legal. E ela é minha personagem da infância favorita do filme, eu tô louca pelo live action, espero muito que não estraguem o meu filme favorito, né? Mas ela tá aqui pra representar, inclusive na CCXP teremos uma surpresa, porque vai ter um vídeo muito legal e espero que vocês gostem. Bom, próxima personagem agora da infância, vamos lá, personagem que eu escolhi é a Hermione, óbvio, né? Como boa Potterhead que eu sou, eu tinha que escolher a Hermione, eu gosto muito dela, principalmente pelo fato de ela ser uma boa aluna, dela gostar de fazer as coisas do jeito certo e isso não prejudicar ela. Ai gente, o Billy quer participar do vídeo, aqui ó, pronto, mostra pra gente, mostra você todo peladinho pra todo mundo ver. Pronto gente, aqui, já apareceu, agora vai fazer outra coisa. Pronto, voltando ao assunto. Ela gosta de fazer as coisas do jeito certo e eu gosto disso porque eu gosto de ser certinha, sabe? Eu gosto de fazer as coisas do jeito certo. Quando eu tava na escola eu gostava de não colar, eu gostava de estudar pra prova e tirar a nota que eu achava que eu merecia. Embora às vezes eu tirasse uma nota menor e não era bem o que eu merecia, mas tudo bem. Eu gosto disso, dela fazer a coisa certa e ser certinha e conseguir ser uma heroína. Isso não fazer ela ser menos corajosa e não limitar as possibilidades dela, entendeu? Eu gosto disso. Para, eu tô gravando. Bom, próximo, agora é a personagem da vida adulta, né? A personagem da vida adulta que eu escolhi é a Daenerys, aqui. Eu comecei a assistir Game of Thrones em 2014, eu assisti a primeira temporada, metade da primeira temporada. E, tipo, já gostei de cara da Daenerys, porque ela é a irmã mais nova do Viserys, né? E ela tem medo dele e tal. E aí, quando ela casa obrigada com o... Só um minutinho. Vai. Quando ela casa obrigada com o... Com o... Com o... Caldrogo, ela se sente... Se sente... É... Oprimida, vamos dizer assim. E depois ela vai se descobrindo... Vai descobrindo a força dela, vai descobrindo que ela é poderosa. Aí ela choca os dragões e descobre a força... Perde o amor da vida dela e ela descobre que ela é muito mais forte do que ela pensava. E eu gosto dela ir descobrindo a força dela. Ela... Ela... Descobri... É... Ultrapassar os obstáculos e ir descobrindo a força dela e aí... Agora ela já chegou... Tá quase chegando no objetivo dela e eu espero que eles não façam ela morrer... Sem... Tá perto do objetivo... Porque, né... A pessoa vai... Todos os objetivos... Aí se apaixona com... Jon Snow... Opa... Se você não viu Game of Thrones ainda... Cuidado... Que pode ter spoiler. E... Ela... Ela se apaixona pelo Jon Snow... O Jon Snow se apaixona por ela... E eu espero que... Essa... Esse negócio que eles estão tendo não estrague... Ela chegar no objetivo dela que é o... O Trono de Ferro. Então... Ela é a minha personagem feminina atualmente que mais me inspira. Bom... Eu vou pegar aqui os três personagens... Espera aí... Aqui, ó... Os três... Vem aqui... Pronto... E essas são as três personagens femininas que eu mais gosto... Que eu mais admiro... E através delas é uma forma assim também de vocês me conhecerem... Sabendo o que eu gosto, o que eu não gosto... Blá, blá, blá... É... Eu tava pensando em ter um jeito de chamar vocês... Sem ser... Oi, pessoal... Se vocês gostarem da ideia... Deixem alguma sugestão aí nos comentários... Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal... Beijo... E até a próxima... Tchau... Tchau...